O Florida Cup TV hoje acompanha a coletiva de imprensa que dá o pontapé inicial ao Playoff 2017. Seis times vão participar dessa fase do torneio, o que significa, mais uma vez, muito futebol de altíssimo nível nos campos da Flórida. Bruno, qual que é a importância para o São Paulo de estar participando de um torneio importante, tão especial como o Florida Cup? Para nós está sendo muito importante justamente para, tecnicamente falando, para trazer experiência para os atletas novos, 50% do nosso elenco hoje são de atletas que vieram da base, então, tecnicamente, para a gente é muito bom trazer experiência para os atletas. E falando um pouquinho também de marketing, de negócios, para a gente é muito importante. O São Paulo quer fincar a bandeira no mercado americano, seja ele fazendo relacionamento com seus fãs locais, com seus fãs brasileiros, e até mesmo oportunidade de novos negócios, com escolas licenciadas, produtos licenciados, patrocínios. E, enfim, a gente está aqui para ver e aparecer. A segunda fase do torneio está prestes a começar, e o Ricardo Vilar, mais uma vez, está aqui para explicar o que vai acontecer a partir de agora nos playoffs. Bom, os playoffs são seis equipes, né? O torneio mata-mata. O Corinthians e o São Paulo já esperam os vencedores desse fim de semana, na semifinal. De um lado, vai jogar Milionários e River Plate, o vencedor pega o São Paulo na quinta-feira, em St. Pete. Do outro lado, joga Vasco e Barcelona, em Central Broward e em Fort Lauderdale. E o vencedor pega o Corinthians na quarta-feira. E aí, os vencedores da semifinal jogam dia 21, aqui em Orlando, em UCF, num grande estádio, com o show do Alok no meio do tempo, no intervalo. Espero ser uma grande final. E também tem o terceiro e quarto lugar, que acontecerá antes. Então, acredito que serão grandes jogos aí e grandes confrontos que podem acontecer. O Corinthians volta ao Florida Cup. Para nós, é muito legal receber o Timão aqui de novo. E a gente quer saber de vocês, qual é a vantagem de participar de um evento como esse? Bom, para a gente também é um prazer. É o terceiro ano consecutivo, né? Acho que o Corinthians acompanha a Florida Cup desde o nascimento do torneio. Do ponto de vista do torcedor, acho que tem uma grande expectativa, porque é o começo de um ano e as primeiras aparições jogando serão na Florida Cup contra clubes de grande nível, né? Então, acho que é um momento esportivamente bem importante para o clube já começar a se posicionar para o decorrer do ano. E do ponto de vista de marketing, é interessante por alguns pontos. Primeiro, poder lidar com o torcedor que mora aqui, que não pode acompanhar o clube fisicamente no Brasil, só via redes sociais e transmissão de partidas. Bem como tentar seduzir um pouco dos que não são brasileiros, mas que têm interesse em futebol e acabam gostando do Corinthians, do que o Corinthians poder apresentar aqui. Seja de fórmula no futebol ou como algumas ações de marketing externamente. E gerar um conteúdo muito rico para o pessoal que está lá também, porque a gente tem nas nossas redes sociais mais de 17 milhões de seguidores. Então, são pessoas ávidas para o conteúdo do Corinthians. A qualquer momento que puder receber, vão gostar, vai ser relevante. E o conteúdo gerado nesse lugar aqui, que é tão mágico, vai ser bacana para mostrar para eles também.